Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda Amanhã velho será, velho será, velho será A menos que o coração, que o coração nos prende A juventude que nunca morrerá Existem jovens de oitenta e tantos anos E também velhos de apenas vinte e seis Porque feliz não significa nada E a juventude volta sempre outra vez Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda Amanhã velho será, velho será, velho será A menos que o coração, que o coração nos prende A juventude que nunca morrerá